E aí galera do YouTube, como é que vocês estão? Eu tô suave e tranquilão Eu vou fazer um vídeo bem diferente aqui Eu vou fazer um vídeo de Free Fire Que... Esse daqui é o meu segundo canal Corre lá no primeiro O link na descrição Olha o meu tiro, eu tava carregando a arma Piu, piu Piu, piu, piu Miau Miau Liga o microfone E aí, irmão Bora Bora Esse aqui é o líder do salto Oi Eu sei Tá bom, vamos Pula Pula então Caga no mato, não pula logo Demora do caramba Ai, velho Colocar outro fone aqui Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Porque ajuda muito E ativa o sininho de notificações, beleza galera? Então, ligue para o parude por causa que minha sobrinha tá chorando aqui Então, vamos para a central Bom de luta Caiu ninguém aqui Que sorte Eu odeio esse pet aqui, mano Nossa, que mil Ai, que mil, mano Tem que pular daqui Nossa, arrancou metade da minha vida Eu já pego o kit Jurava que era Ae, mda 40 Começou a travar bem na hora que eu faço o vídeo E isso Esse daqui nunca trava Esse negócio aqui Jogando nunca trava Pegar um bipod Vamos pegar Esse kit aqui Para relar já É o gato Pegar essa mira Porque eu não vou ficar com essa arma Não gosto da 1,94 Sinal, o que eu quero é MP40 Eu não acho Para, mano Quero uma mochila 2 Vou colocar uma mira aqui Tá ativada a mira O odeio, 12 Preciso de katana Preciso de Mochila 2, velho Ó o Zé, ó o Zé, ó o Zé Esse bosta É o 94 Oh, quero uma mochila 2 Nossa, mano Ah, só na hora que eu saio nessa bosta Cadê o nenê? Tem o Zé Carrinho Tem o Zé Carrinho Cadê o mamã? Cadê a Lena? Cadê o papai? Eba, não tomei dano de queda Então Ah, eu não dormi? Vou colocar uma coroa Não dormi direito, é? Opa, hoje é 2 granadas A Fia coroa? Hoje é 2 granadas Não deixou, né? 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 A Helena não deixou, né? Não deixou, né? Não deixou, né? Não deixou, né? Deixa eu jogar essa munição aqui De 12 que eu não uso 12 Nossa, eu já passei nessa casa uma de vez Nossa, o que que eu tô boiando aqui? Aqui não tem nada Ó, come on, ó, come on, ó Ó, come on, ó Vamos pra... Nossa, graças a Deus Enquanto a minha irmã tá com a mochila Opa, opa, opa Com a mão em cima Espera aí, eu vou subir aqui em cima Pra ver onde que o cara tá Deixa eu não tá vendo Vamos pegar a churudeza? Nossa, de lute aqui, Duda Ah, mas não tem nada de interessante Fica sossegado Eu não vou te explodir no barril hoje Vá Tem gente encolhida comigo aqui Tô com dó, seu Tá querendo dormir, ó Tá querendo dormir, ó Tá querendo dormir, ó Tem que seguir ver Tá? Não Não Fez cocô? Hã? Fez? Estourei esse barril pra ninguém estourar, né, nós Estourei o barril pra ninguém atirar, né, nós Estourei o barril pra ninguém atirar, né, nós Estourei o barril pra ninguém atirar, né, nós Me lembrava da mamãe, foi até Preguiça Vai nessa Que no Hello Kitty está aí Bem no meio do Brasil Não é de que enche de cara Olha uma atrás seu aí Atrás da casa Vamos pegar o cara O cara está aqui Não tem nada Mentira 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 Você já sabe porque eu já ia aqui Opa 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 Tem cara de Ai velho Ai velho Ai velho Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ixi não cabe mais aqui Antes cabia Deitei um Tô lascada Opa 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 Nossa, que capa Mateus 2 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 Mateus 3 Mateus 2 Mateus 3 Mateus 3 Nossa, o cara ficou com pouca vida Olha Nossa, muito ponto Nossa, mais 55 Quase platina 2 Matei 2 Então é isso, galera Falou e tchau Espera aí, eu perdi errado aqui